Vamos abrir o vinho com saca-rolhos de dois estágios. Comece retirando a cápsula que protege a rolha e depois já comece a rosquear os saca-rolhos na rolha. Não coloque até o final, porque pode soltar pedacinhos de rolha no seu vinho. Então, comece pressionando o primeiro estágio e puxe ali a alavanquinha dos saca-rolhos. E depois, para finalizar essa puxada, encaixe o segundo estágio e ó, tá pronto. Muito fácil, vale super a pena investir nesse saca-rolhos, porque facilita a nossa vida. Beijo!